A rede sempre pensa na melhor maneira de facilitar o nosso dia a dia, e cada novidade apresentada se torna uma aliada para os nossos negócios. Hoje vamos falar do Cockpit Rede, um aplicativo que traz mais mobilidade e agilidade para os executivos. Agora com o tablet conseguimos encontrar o que precisamos de um jeito mais simples e mais rápido. Além de transmitir uma imagem mais executiva para o cliente que estamos visitando. Com o Cockpit ganhamos mais tempo em todas as etapas do nosso trabalho. Agendamos visitas, visualizamos e preenchemos o retorno das interações e ainda conseguimos localizar os clientes que estão mais próximos de nós. Me acompanhe durante uma parte do meu dia para você entender como o Cockpit facilita a nossa rotina. O planejamento da visita é o nosso primeiro passo. Para o varejo deverá ser feito no ponto a ponto. Já o atacado atuará também com o plano de ação. Depois de localizar as melhores oportunidades, eu busco os clientes no Cockpit por nome, fantasia, núcleo ou razão social. Ah, o mais legal é que podemos visualizar várias abas do mesmo cliente. Assim conseguimos avaliar todos os alertas e oportunidades disponíveis. Agora, após saber os clientes que eu vou atuar, eu vou agendar uma visita. Para agendar é muito simples. Eu clico no menu do cliente, depois em Agendar, vejo a melhor data e horário para o cliente e sinalizo o motivo da visita. Depois, salvo as informações. Se esse agendamento for para hoje, eu encontro na agenda do dia. Mas se for para outro dia qualquer, ele está na agenda futura. Vamos visitar o cliente agora? No menu, clicando em Navegar, eu encontro a melhor rota, evitando o trânsito através do Waze. É sempre bom verificar o endereço que está cadastrado. Caso não seja o endereço combinado com o cliente, atualize no próprio Waze. Então, vamos lá? Ah, enquanto eu espero ser recebido, já inicio a minha visita aqui no cockpit, para ter em mãos os alertas e oportunidades disponíveis para negociação. Veja aqui na tela. Quando necessário, posso visualizar os detalhes de cada cliente, tais como o faturamento e MDR, além de informações específicas de cada PV e terminal. Agora é hora de negociar. Oferto as oportunidades disponíveis e incluo os devidos retornos. MDR 2 Agora que acabamos, meu próximo passo é finalizar a visita no cockpit, preenchendo o status da visita e pronto, tudo finalizado. Viu só como é fácil? Para conhecer as oportunidades ao meu redor, eu clico no mapa da carteira. A minha localização é esse pin preto. Eu posso fazer uma busca ou selecionar um cliente específico no mapa. Com o pin selecionado, eu consigo agendar a visita ou visualizar os detalhes. Outra facilidade que ele proporciona é ter uma visão geral da minha agenda e poder até agendar novos compromissos. É só entrar na agenda no menu inicial. Mas um grande passo foi dado. Vamos juntos continuar construindo essa ferramenta. Teremos muito mais pela frente. Bons negócios!